É gente, eu começo falando nesse vídeo, não cometam o mesmo erro que eu cometi. É uma dica que eu dou pra vocês e algo que eu falo de coração. Não faça isso com a sua conta do Blocks Fruit. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. Mano, se inscreve no meu canal já que é muito importante. O que é isso aqui? Eu compro um barquinho? Ah, um barquinho. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos dali porque aqui tem vídeo de Blocks Fruit todos os dias. Inclusive eu quero fazer um pedido imensamente do meu coração. Eu vou deixar o link de um vídeo que tá aí na descrição, onde eu dei uma fruta pra Laura. Ela tá postando Blocks Fruit todos os dias lá no canal dela. E eu quero que vocês vão lá comigo, porque eu sempre vou estar lá ajudando ela. Então eu quero que todo mundo cole lá e, mano, comenta lá. Vamos comentar algo pra trollar ela? Fala pra ela, Laura compra a Paradox. Vamos lá comentar, comenta lá, Laura compra a Paradox. Demorou? Que, mano, isso vai ser um troll do caramba e a gente vai zoar ela, porque ela vai chegar hoje e vai falar assim Mô, que fruta é a Paradox? Mas o negócio é o seguinte, meus queridos. Qual que é o intuito do vídeo de hoje? O meu intuito hoje é alertar vocês pra que vocês não comentem o mesmo erro que eu. É... É... Toupando. É pra... É pra... Não... Pra que vocês não façam a mesma idiotice que eu fiz, tá bom? No último vídeo, muita gente me perguntou. João, mas pra poder ir ride não precisa de level 1.100? Precisa. Só que se você tem pessoas que são maiores que level 1.100, essas pessoas podem comprar lá o negocinho pra você e você pode upar, tá ligado? E, mano, o que que eu tô querendo com vocês nesse vídeo? O que que eu tô querendo conversar? O negócio é o seguinte, meus amigos. Eu fiz uma promessa com vocês, né? Sobre não usar Robux pra, tipo assim, pra comprar... É... Pra comprar qualquer coisa, tá ligado? É... Aqui dentro da... Dessa minha conta. Talvez eu crie até uma outra conta onde eu compre algumas coisas. Depois eu até sorteio essa conta pra vocês. Mas agora meu intuito é... Não tem nada a ver com isso, tá? Aquele cara tá farmando, então eu vou deixar ele farmando ali, né? Não vou ser pilantra com ele, não. Vou deixar ele farmando aqui, bonitinho. Ou eu posso matar ele, né? Mas eu não vou fazer isso, mano. Por que que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Porque aonde eu estou querendo chegar é o seguinte. É... No último vídeo, vocês viram aí o lado bom da história, né? Eu pegando aqui o Dragon Brief e tal. Eu tô até upando ele de pouquinho em pouquinho. É... Tô ajudando a Laura. Tá sendo bom pra ajudar a Laura lá a upar sempre quando eu vou pra lá e tal. Mas qual que é a truque? Qual que é a conversa aqui, rapaziada? Ó, já pegamos mais... E a gente vai pegando mais três. Isso daí, isso daí. Isso daí é a truque. O que que acontece? Mano, eu estou atualmente em level 819. Eu acho que já vai aí por umas três semanas que eu tô no Bloxfruit. Umas duas semanas. Eu não sei, ainda não fiz o cálculo direito aí. Mas eu não acredito, mas ainda não deu um mês. Isso aí eu tenho certeza. Mas o que que eu tô querendo? Onde eu tô querendo chegar? Vai logo ponto, tio. Você tá enrolando, você tá falando lelo, lelo. É o seguinte, rapaziada. Se eu vim aqui em estatísticas e mostrar minhas estatísticas pra vocês, vocês vão ver que em Frutablox eu tenho 1428 pontos. Sendo que em corpo a corpo eu tenho 532 e em defesa eu tenho 500, tá? Nossa, uau. É, é exatamente isso. Eu acabei upando a fruta demais. Nisso, a gente... Opa, deixa eu só ativar as coisas aqui que eu tô esquecendo de ativar, né? Isso, a gente chega em conclusão de algumas coisas. Por que que eu tô querendo alertar isso que eu tô querendo contar pra vocês? Pra que vocês não comentam o mesmo erro que eu. Tá? Naquele vídeo, onde eu vou na ride e tal, faço as coisas. Algo que eu não mostrei pra vocês, que foi bem complicado pra mim, foi o seguinte. Nossa, não era pra eu ter usado o Dragon Breath, mas usei, tá? É indiferente. O meu intuito aqui mais é pegar o XP e upar logo a minha conta, porque o negócio tá feio a situação. Mas demorou pra caramba. Eu morri várias vezes, o pessoal, tipo, teve que ter uma paciência gigantesca comigo, porque... Mano, toda hora eu tava morrendo. E por causa... Por que disso? Porque eu não upei as minhas outras habilidades, tá? É... Eu recomendo muito que você upe, mas, tipo assim... Eu acho que agora, pra não ser algo tão exuberante e tal, eu acho que pelo menos no 800 ali, você deveria tá... Até porque se você não upar, você vai ficar sem dano na sua... Vai ficar sem dano de fruta. Mas isso foi algo que me prejudicou pra caramba, porque... Mano, eu morro com facilidade pros bosses, eu... 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 Eu tenho... Eu tenho, tipo assim, mano, muito problema. Então eu meio que acabo me prejudicando muito com isso. E isso acaba me atrasando muito. Porque, por exemplo, agora... Beleza, eu dou um dano legal, dou um dano bacana, machuco bastante os personagens. Na hora da ride eu ajudei, porque, mano, eu tenho um dano... Muito similar ao que o pessoal tem. Então, eu consigo, né? E deixa eu ver aqui, ó. Ó, deixa eu upar a defesa. Deixa eu dar um pouquinho mais de vida. E... E, cara, tudo, tudo, tudo interfere. Tudo atrapalha. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, é... Com isso, você vai ter... Você tem mais estamina pra poder fazer as coisas. Deixa eu dar três ritão aqui. Dá uns ritão aqui já. E pronto. E, com isso, mano... Você acaba tendo um... Você tem uma upada mais saudável. Você tem uma... Ah, tá. Eu queria matar o Jeremy. Vou aproveitar aqui. Ai, ai. É... Então, assim... Muitas das coisas que acontecem... É... Eu... Eu sinto um pouco de dificuldade com a gente. E você fala... Pô, João, por que você não reseta então? E um belo dia, eu, Joãozinho, acabei que... Mano... É... Usei o único código de reset que tinha. E... E eu perdi. E eu perdi, mano. Eu não tenho mais esse código. É... Eu não tenho como mais usar. Então, eu vim aqui alertar vocês. Gente, não comentam o mesmo erro, tá? Isso... É porque, tipo assim... Eu tô aqui upando tranquilamente. Aonde minha logia, né? Ela consegue me ajudar bastante. Eu não tomo dano. Mas eu já já vou mostrar pra vocês um dos problemas principais. Até porque... Eu já tinha que ter upado muito mais. E eu ainda não consegui upar muita coisa. Estou em processo de upação, vamos dizer assim. Em todo esse tempo, mano... Eu... Eu... Eu tenho que pegar um dia e me dedicar a upar de verdade. Porque... Agora, como a gente tá num level bem mais alto... É... Não tem como eu deixar meu personagem ali parado, farmando. Porque ele não vai me dar XP. Mas o fato que eu estou reclamando é, por exemplo... A missão do Cisne, ela dá 7500 de dano. É... A missão do Jeremy é 850. Então, quer dizer que eu ainda preciso pegar 850 pra poder pensar em sair daqui. É... Se eu vim aqui pra tentar derrotar os funcionários da fábrica, já é 750 a mais. Além de que... Além de que isso atrapalha bastante. Mas, mano... A dificuldade que eu tenho pra derrotar... Esses... Esses caras aqui... É tenso. Ó, o cara já tá indo lá pro Jeremy. Então, tipo assim... É isso que eu falo pra vocês, tá, rapaziada? Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Ó, já usou aqui, ó... Uma fumaça. O outro já voltou. O que veio longe demais. Cara, esse daqui... É que nem o pessoal falou. Mano, no começo, pra você upar aqui... É o torro, tá ligado? Nossa, não pegou ali. Sobrou só tu, hein, meu filho? Sobrou só tu, hein? Nossa, ele usou... Usou fumaça ali. Então... Fica de alerta aí. Calma aí, deixa eu ver... Vem Jeremy, João. Ok, tô indo lá. Então, mano... Não... Serviço de aviso pra vocês. Pra que vocês não façam a mesma coisa que eu fiz. Não vão lá e... E simplesmente... Né? Upem apenas fruta. Querendo dano nunca. Jamais. Distribua. É importante você ter dano. É importante você ter... Ter de pôr com tudo, tá ligado? Deixa eu já começar aqui dando dano no Jeremy. Porque daí, né? Eu já fico mais de dor. Nossa, só tome ele. Agora já joga esse aqui. Nossa senhora! Nossa senhora! Aí, ó... Derrotei. Ai, mas não ganhei capa. Veio. Veio nada. Triste estou. É. Ó, ele aqui já tem a capa, ó. Era isso que eu queria, mano. Essa capinha. É. Quem sabe um dia ele não volta aí. Esse menino lindo de maravilhoso pra nos ajudar. Mas é como eu tô falando pra vocês, tá, gente? É... Isso faz muita diferença pra você fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, não foquem em upar apenas a fruta. Porque isso pode... Tipo assim, você pode até dar um pouquinho mais de dano. Vai dar 100 mais de dano. Mas, pô, você vai resistir um pouco mais. Você vai... Vai conseguir ficar um pouco mais... Olha isso aqui, mano. Safe do base. Então, meu parceiro, não cometam esse mesmo erro. Se você for upar no Blox Fruit, up mais certinho, bonitinho. Ó, o cara vai deixar ali um negócio bonitinho pra mim. Ai, que fofo. Usa até um Dragon Booth, ó. Mas, ó, não compensa, rapaziada. Uma coisa que eu falo, não compensa você ficar aqui. É... Eu fui armando os... Os Staffs. Porque os Staffs, mano... Eles são muito longe. É muito difícil você juntar eles. E, além de tudo, você ainda toma dano, tá? Então, mano, de fato, não vale a pena. E, cara, eu tô já começando a sentir aquela dificuldade pra poder upar as coisas aqui. Que nem o pessoal tinha falado que eu sentiria. E, mano, tá sendo tenso, hein, velho? Só tomei. Bom, eu acho que é melhor eu continuar upando lá... Deixa eu ver o que ele vai falar. Ah, ele tá falando pra mim aceitar aliado. Ok, Flangoco. Ok, já aceitei. Então, como eu disse pra vocês, eu preciso pegar um dia, começar a derrotar. Até porque, hoje em dia, o que mais ajuda mesmo são as missões. Então, eu preciso, de fato, derrotar, ter as missões, fazer as missões. Porque, sem as missões, a gente não vai conseguir pegar a quantidade de XP que a gente quer. A gente não vai conseguir fazer as nossas coisas. A Rumble já é uma fruta complicada. Porque eu não consigo deixar ela no autoclique ou fazendo alguma outra coisa. Enquanto ela vai upando pra mim. Eu tenho que ficar aqui, upando, upando, upando. E a gente tá com aquela coisa, né? Inclusive, eu até fiz um pequeno comentário dizendo que eu queria, com vocês, né? Fazer uma conta onde eu colocaria Robux. E eu sortearia essa conta pra vocês depois, né? Porque, mano, às vezes tem pessoas que não têm a condição de comprar. Então, tipo assim, mano, se for pra uma pessoa que não tem condição, pô, eu ficaria feliz pra caramba. Porque, né? Aí a pessoa teria alguns itens. Depois ela poderia trocar, poderia fazer o que ela quisesse. Mas eu iria, eu iria comprar tudo, eu iria sortear. Mas eu acho uma ideia bacana. Não sei, quero ouvir a opinião aí de vocês. Enquanto isso, meu amigo, a gente vai fazendo de pôr com tudo. Vai upando aqui, vai upando lá. Vai upando lá, vai upando aqui. Já nasceu mais um doido aqui, rapaz. Agora, pelo menos, a gente tá level 823. Cara, se eu tivesse um pouco mais de coisa, um pouco mais de noção. E, além de tudo, o mais importante. Porque, por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Agora, quando eu pegar a level 1100, eu vou ter mais facilidade pra algumas coisas. Por quê? Porque no level 1100, eu já posso eu pegar e ir ride, tá ligado? Eu, o Joãozinho, já posso ir na ride. Agora, quando eu pegar 1100... Mano, se eu pegar 1100 com essa quantidade de vida que eu tô upando fruta... É porque ia chegar uma hora que eu já teria upado a fruta. Tipo, basicamente aqui, faltam 100 levels. Então, mais ou menos uns 850, eu já teria upado a fruta no máximo. Aí eu começaria a upar as coisas. Mas, cara, não faço igual a mim. Eu tive muita dificuldade agora no começo. Pelo simples fato de que eu tinha muita dificuldade com isso que eu falei pra vocês. Aonde eu me lasquei bastante. Minha fruta está sim dando dano. Isso, de fato, me ajuda pra caramba. Mas, em tese, não compensa. Não compensa. É o que todo mundo falou e eu sempre falei... Não, o pai aqui dá um jeito. O pai aqui é isso e isso, desenrolado. Mas as coisas que você quer fazer... Lutar contra um bosta... O pá! Até vai. Se você só tá focado em um pá, você não vai fazer outra coisa. Vai pegar level 1500 e depois você faz o resto? Aí não vai ser. Aí é que é o caminho. Mas agora, pera, factory... Oh, 30 minutos. 30 minutos não, né? 30 segundos. Ninguém vai vir. Ninguém vai vir factory? Ah, agora tem aqui. Achei que ninguém ia querer vir aqui, mano. Já vai tomando dano. Já vai tomando dano. Tá, já criou a barreira de novo. Quando eu criei essa barreira, mano, não adianta dar dano. Tenho que esperar, tá, rapaziada? Vou esperar a minha mana voltar. Já joga tudo, meu parceiro. Já joga tudo, meu brother. Mano, eu nunca ganhei uma fruta aqui. Tipo assim, porque eu nunca fui o que dei mais dano, né? Vamos ver se dessa vez a história muda. Nossa, eu joguei enquanto o negócio fechou, velho. Que porcaria. Ih, já tá quase indo pro saco. Já tá quase indo pro baco lésbio. Mano, é um negócio que é muito bom. Tipo assim, por mais que o anel de Tomoe não seja um dos melhores, ele potencializa muito a minha fruta, velho. Ih, eu ganhei! Ihu! Fui eu que ganhei! É! Nossa, veio Spike. Veio Spike. Ai, que porcaria. Veio Spike, ó. Tem, inclusive, tem até a fruta aqui que eu sorteio um tempinho atrás, ó. Vou deixar aqui. Mano, pelo menos eu ganhei uma maestria bonita aí, velho. Uma maestria legal. Caramba, né? Nem acredito, mas, velho. Uma coisa que eu já botei de ciência na minha cabeça agora. Eu vou tentar ao máximo farmar, ao máximo, 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 máximo possível. Eu vou tentar aproveitar e ver se no dia de hoje eu consigo dar uma farmada. Vou ver se eu abro aquela live pra vocês em algum momento do dia. Dou aquela farmada hardzona, tá ligado? Aquela farmada braba, aonde eu vou focar só em farm mesmo, tá ligado? Bagulho louco. E vamos ver no que vai dar ali, mano. Porque já tá na hora, tá na hora, velho. Tá na hora da gente subir de level aí. Tá na hora do Joãozinho mostrar suas peripécias. Cara, é uma coisa que eu falo. Barrier. Ah, ele pegou Barrier ali na aleatória. Então, mano, agora, de verdade, se você segue as dicas do Joãozinho, jamais faça isso que eu fiz. Não up deliberadamente, não foque apenas uma das coisas. Up tudo de uma maneira mais igual. Faça as coisas de uma maneira mais igualada, tá ligado? Se não, você pode acabar igual a mim, tá ligado? Desse jeito, se lascando um pouquinho. Mas faz parte da vida. Eu tô 824. E, cara, a gente vai despertar a Rumble. Vai ser a primeira fruta que eu vou despertar. Vai ser a primeira que eu quero despertar. Por mais que eu tenha mais maestria nas outras, eu quero despertar a Rumble. Quando eu conseguir pegar level 110, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Foi uma promessa que eu fiz comigo mesmo. Só level... 110. Level 1100 e eu vou despertar as frutas. Até lá, a gente vai ficar com a fruta sem despertar ela. É um castigo. É um castigo por ter cometido o erro e por não ter ouvido o pessoal que falou que eu fui avisado. Eu fui avisado, tá ligado? Mas, rapaziadinha... É isso, mano. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aquele likezão. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A mais. Tchau. 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 Tchau.